Fala galera, Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos atualizar informações nessa manhã de sábado, manhã não, né, já vai dar meio dia, né, no sábado, para você que curte o canal, antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e segue o arroba Vascaínio Cerrado lá no Instagram, bom, é amanhã, né, amanhã a gente encara o Urubu em um jogo decisivo aí, que o Vasco precisa dessa vitória para ir às semifinais, ah, tudo que a gente já falou aqui várias vezes, né, Copa do Brasil, vale vaga na Copa do Brasil, vale vaga na semifinal, vale não deixar o Urubu ser campeão, porque amanhã, se eles ganham, eles levantam a taça Guanabara, porque o primeiro turno é de pontuação, né, pontos corridos, então vale muita coisa essa partida de amanhã, para um Vasco que vale também a pena a gente ver o Vasco sendo testado contra times mais qualificados, né, a gente teve a oportunidade contra o Fluminense, jogou melhor, mas perdeu, né, o Cano teve duas, três chances, colocou a bola para dentro duas vezes, enquanto o Vasco teve um monte de chances e errou todos os gols, contra o Botafogo a gente ganha, é claro que o ritmo que o Vasco impôs, o futebol que ele jogou, fez com que o Botafogo perdesse os esforços, perdesse o jogador, aliás, eu tenho visto jogos aí, eu acompanho muitos jogos, o Botafogo tem perdido a cabeça muito fácil, teve jogador expulso contra o Urubu, depois teve jogador, acho que expulso, ou perdendo a cabeça, que era para ter sido expulso no jogo lá contra o Sergipe, né, aquele jogo que está todo mundo falando, da polêmica dos nove minutos, o gol no finalzinho, enfim, o Vasco jogou com o Botafogo com dois homens a mais, a obrigação era ganhar, então não dá para você tirar ali, ou ter uma ideia de que se o Vasco está encarando esses adversários de igual para igual, ou se está numa evolução, quando você vai se referir a times que vão disputar a Série A, e amanhã é um teste, porque além de a gente pegar um time qualificado, a gente vai pegar um time que vem de uma sequência ruim, e que tem pura obrigação buscar a vitória amanhã, está sofrendo uma pressão do caramba, tanto é que estuda essa possibilidade de entrar em campo com três zagueiros e dois volantes, uma coisa que é impensável no Flamengo, ou no Urubu, nos últimos anos, né, o Flamengo jogar com três zagueiros, dois volantes, uma linha de cinco, para se defender com medo de tomar gols, não importa quem seja o adversário, era uma coisa inviável aí, há alguns anos atrás, aí mostra também que eles estão se colocando no lugar deles, né, que futebol é jogado, lambaria é pescado, o Vasco passa por um momento legal, e vai ser o teste, o grande teste vai ser amanhã, eu acredito numa vitória, se perder, lógico, vai vir muito flamenguista aqui me zoar, porque eu zoei pra caramba eles, quando eles perderam os títulos aí, agora se ganhar, meu amigo, ninguém me segura, vai ter musiquinha, vai ter o mulando não tem estádio, pipoca pro alto, festa e muita zoação, e isso aí é futebol, né, eu tenho visto muitos torcedores aí, nervosos, tensos, apreensivos, pô, será, estou com medo desse jogo, e aí, cara, tem que curtir, é futebol, gente, você tem que se preocupar com os seus problemas pessoais aí, com a sua família, né, a sua casa, como é que está, está tudo bem, as contas estão em dia, está pagando o aluguel, a água, a luz, está em comida direitinho dentro de casa, no trabalho está tudo certo, os filhos estão tudo bem, graças a Deus, com todo mundo com saúde, futebol é resenha, cara, a gente leva muita tensão, muito nervosismo pra uma coisa que não era pra ser, era pra ser pra relaxar, era pra curtir, então eu tô nessa fase de curtir, essa semana eu tô aí esperando esse jogo, otimista, né, até otimista pra partida, se perder a gente vem aqui, se jogou mal a gente vai xingar, vai botar pra fora o estresse, nervosismo do pós-jogo, se ganhar a gente vem aqui também, e comebora Zou, Urubu, mas a gente precisa ver, se há uma evolução no trabalho, se o Vasco vai continuar jogando bem, como vinha jogando contra adversários inferiores, esse é o momento de mostrar se tá bem ou não, vamos falar agora de possíveis reforços, né, o Vasco estaria perto, ou se aproximou de acertar com o volante Souza, do Besitas, né, ou repatriar o jogador, que saiu do Vasco, só que uma lesão, ou ele sentiu dores no joelho, e não está jogando, acabou afastando essa possibilidade de trazer ele até de forma antecipada, ele tem contrato com o Besitas até o meio do ano, só que ainda não encerrou, ele pode sim pintar no Vasco para o Campeonato Brasileiro, inclusive eu vi o Nicola falando que ele pode até terminar o tratamento desse joelho dele em São Januário, então aguardar pra ver se o Souza vem para o Campeonato Brasileiro, você acha que seria um bom volante aí, porque o Andrei sai, chega o Souza, né, agora eu vou falar da Ferdi, né, a Ferdi confirmou hoje os jogos e horários da última rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Fluminense quarta-feira, dia 8 do 3, às 9h10, o Boa Vista contra o Volta Redonda na quinta, dia 9 do 3, às 15h30, então o Flamengo joga na quarta, o Boa Vista na quinta de tarde, 3h30, aí o Vasco e o Botafogo jogam na quinta-feira, às 19h30, o Vasco encara o Bangu, o Botafogo encara a Portuguesa, tá aí os jogos confirmados pra última rodada da Taça Guanabara. Uma informação, né, se o Vasco passar de fase pra semifinais do Campeonato Carioca, a gente vai ter o desfalque de dois jogadores importantes, um acabou de chegar, que é o Andrei, e o outro é o lateral, o Pumita Rodrigues, todos os dois vão estar servindo as seleções, um o Uruguai e outro a Brasileira, então a gente pode ir pra uma semifinal contra o Urubu, por exemplo, contra o Flamengo, o Flamengo jogando por empate e ainda desfalcado de dois jogadores importantes, é isso aí que a gente consegue com a CPF, né, e curioso, né, acho que de lado não convocaram ninguém dessa vez, né, vamos ver aí como é que vai ser, se o Vasco vai se classificar e se vai ser contra o Urubu que a gente vai jogar. Uma informação pra finalizar o vídeo, né, que eu vi inclusive lá no canal Atenção Vascaínos, rola a possibilidade do Vasco estender o contrato ou renovar o contrato do Meia Nenê, que era só pro Campeonato Carioca, até o final do ano, né, aí vai divergir muita polêmica essa informação, né, dizem que ele tem uma importância ao grupo e pode ser que ele seja mantido. se dentro dessa renovação a gente vê o Nenê da maneira que a gente tem visto, né, um jogador pra o grupo, né, que tem entrado no segundo tempo, que não tá brigando, que não tem birra, não tem marra, não entra de cara feia, tá satisfeito em jogar só um tempo, né, depender do adversário, talvez ele nem viaje, nem jogue, se for pra reforçar o elenco, eu acho legal dentro desse contexto que ele aceite essa nova realidade, porque o Nenê, a gente sabe que ele não gosta de ser reserva nem empelada, mas eu tenho visto o Nenê de uma maneira diferente com o Barbieri. Se for assim, tudo bem, o problema é que renovar o contrato do Nenê e essa ideia de que o Alex Teixeira é um camisa 10 faz a gente entender de que a 777 ou a Vasco Saf não vai ao mercado buscar a tal cereja do bolo, o meia, o camisa 10 pra ser titular na temporada. E é essa cilada que eu falei o tempo todinho aqui, a gente precisa tomar cuidado com a cilada do Oba-Omba. Estamos disputando um campeonato limitadíssimo contra a Resende, contra a Boa Vista, contra a Nova Iguaçu, o trem lá que foi a Copa do Brasil com times limitadíssimos e não podemos achar que esse time é o time pra Série A. Se não chegar bons jogadores, esse negócio aí de ah, tá legal, bacana, o Nenê renova, o Alex Teixeira é o 10, depois, ó, pega uma sequência no campeonato brasileiro ruim que você vai ver a coisa, os alhos mudarem, né, e o céu passar pra ser inferno. Porque a gente encara o Corinthians, o Internacional, né, o Grêmio, pega o Atlético Mineiro lá em Minas já de cara, eu acho que deveria, eu acho, não, tenho a certeza que deveria se contratar um camisa 10 de peso pra chegar e ser titular, um primeiro volante e um atacante de lado de campo, um atacante pra jogar pelo lado esquerdo. Se a gente achar que tá tudo lindo porque a gente tá bem no campeonato carioca, e olha que o bem no campeonato carioca é quase fora da classificação do G4, a gente vai brigar aí entre o quinto e o oitavo colocado pra vaga na Copa do Brasil, mais uma vez pra aquele título da Taça Rio ridículo, e isso é o legal que muita gente tá achando do Vasco, né, eu sei interpretar o momento, o padrão de jogo que o Barbieri deu, alguns jogadores contratados que estão jogando bem, mas sei que tá muito longe do ideal, tá muito longe pra um campeonato brasileiro e esse oba-oba, principalmente se o Vasco ganhar amanhã, pode frustrar muita gente lá na frente. Tomara que não, vamos focar no jogo de amanhã, vitória importante, mais tarde eu venho com outro vídeo pra você, desejar um fim de semana abençoado, curte, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Tchau,